Em Bangkok, um agente da polícia foi morto e vários outros ficaram feridos em confrontos entre as autoridades e manifestantes antigovernamentais. Um dos agentes feridos, atingido por estilhaços de uma explosão, encontra-se em estado grave. Do lado dos manifestantes há a registrar também um morto e cerca de 60 feridos. A polícia utilizou os bastões e recorreu a balas de borracha para dispersar os manifestantes, que repostaram quando as autoridades procediam à tentativa para desalojar os acampamentos antigovernamentais no centro histórico da cidade. Cerca de uma centena de manifestantes que ocupavam o Ministério da Energia, entre eles dois dos líderes do movimento da contestação, foram detidos por violarem a lei do estado de emergência e as autoridades têm divulgado imagens de armas de fogo, bombas artesanais e granadas de gás lacrimogénio encontradas nas tendas montadas pelos manifestantes. Na rua, desde o 13 de dezembro, os manifestantes querem derrubar o governo e instalar um Conselho Popular que realize reformas no sistema antes da realização de eleições em 12 ou 14 meses.